Que eu não me perca do caminho, que a mão santa possa sempre me guiar Que Deus perdoe os inimigos, porque eu sou fraco e não consigo perdoar Mas independentemente de qualquer situação, amor na fé que Deus abençoar O cifrão também quer ir do céu, não espero cair, eu mesmo vou buscar